Bom, não me parece que essa fala aí, dizendo Lira, contamos com apoio, seja uma pressão, mas cada um, cada um, vai lá, começa contigo, Ramon. Pois é, exatamente isso, todos os projetos de lei encaminhados pelo governo ao Congresso, o presidente faz uma cerimônia, essa é mais uma cerimônia, eu não sei de onde é que tiraram essa história de pressão sobre o Congresso, muito pelo contrário, o Congresso é parceiro do governo, que a governabilidade de uma república reside no legislativo e no executivo. E o presidente está fazendo exatamente aquilo que precisa ser feito, nós precisamos olhar para o futuro, e o Congresso tem uma corresponsabilidade nisso, então nós precisamos ter a clareza disso, não é esse discurso fácil aqui, dizer, não, porque você não queria, tem que tocar fogo no Congresso, o Congresso não sei o que, não, minha gente, o Congresso tem responsabilidade com a governança do país, e Zezinho, se você quiser saber de que país eu estou falando, eu estou falando daquele país que você não pisa, na periferia de Porto Velho, ontem eu sei que no mundo dos ricos, no mundo desses que tem a carne, os bois, estão reclamando, mas o mundo que eu ando, que é o mundo real, das pessoas reais, dos trabalhadores, eles estão muito felizes. Hoje quem me cumprimentou foi exatamente um trabalhador ali, do dia a dia, o borracheiro, ele falou, seu Ramon, estou fazendo churrasco todo domingo de novo, que maravilha, que todo o povo possa fazer isso. Um minuto, Zezinho. Olha, já falei com o Juiz, Lula, na verdade, é um encantador de serpente, que encanta vocês, e vocês engrossam o couro e saem falando por aí. Olha, chegando aqui, quem gera emprego é o empreendedor. Vai na periferia, conversar com o povo, Zezinho, vai conversar com o povo na periferia, eu não estou inventando, eu estou conversando com as pessoas na periferia, Zezinho. Eu vou lhe dar o endereço do borracheiro, sei lá. A realidade está aí, o Juiz. Para de bravata aqui, que você, na verdade, é o seguinte, você tem retórica, você quer convencer algo que não se convence. Nós estamos vendo hoje, eu já falei, quem gera emprego, quem gera possibilidade e renda é aquele que é o empresário, é o empreendedor, é aquele que busca. E o que nós estamos vendo aqui na realidade hoje é o pecuarista sem gerar emprego, renda, perdendo o poder de compra. É isso que nós estamos vendo, Cujui. Mas o povo está comendo carne, Zezinho. Nós estamos vendo. Mas o povo está comendo carne, Zezinho. Vou aqui agora falar da Dilma. O povo está comendo... Aí, olha. Vou falar da Dilma. Vocês estão... Olha, Lula está superando a Dilma. Está pior do que a Dilma. Você sabe que nós tivemos recessão. O país, se não tiver, cuidado. Você só tem números, Cujui. 3%. Não. Você quer apostar comigo que o país cresce a 5%? Senhoras e senhores, eu tenho que... O país cresceu, Cujui. É o país da retórica que você tem, Cujui. Você quer apostar comigo? 3% a 6%? Não, vocês não têm um plano. Você não tem uma política. O país cresce a 5%? Por favor, Cujui. Você está igual ao ministro do Supremo. Você quer apostar? Você está igual ao ministro do Supremo. Interrompendo. Eu aposto com você. Não, mas é o seguinte. Conclui. Vou concluir. O que nós estamos vendo é o seguinte. É muita retórica. O que nós estamos vendo é não tem uma política de combustível. Não tem. Vamos abrasileirar. Abrasileirou. Cadê? Cadê o combustível de 4 reais? Cadê o combustível? Vocês não têm. Agora já estão fazendo discurso. É o que vocês sabem. É palanque. É o que Lula sabe. É dar nó em pingo d'água. É o que ele sabe. Um minuto, Samuel. O que eu posso dizer para vocês, por experiência própria, é que a qualidade da REMA TV melhorou e muito. A qualidade digital durante o governo do Lula. Eu lembro que durante o governo do Bolsonaro nós tínhamos duas câmeras. Uma ficava na rua e uma era para filmar todo mundo. Agora é uma mega estrutura. Aqui no outro estúdio, atrás, durante o governo do Lula, agora, em 2023, o Zezinho está construindo o maior estúdio da capital no governo do Lula. Tem mais patrocinadores, gente anunciando. Está dando briga aqui, viu? Ele deu setenta e poucos milhões para a Globo. É, pois é. Estou dando dinheiro para a Globo. Pois é. E tu nem recebeu dinheiro, a REMA nem recebeu e está melhorando, né? Está muito bom esse governo. E aí, olha só, ele está reclamando porque a Globo ganhou setenta milhões e a REMA TV não ganhou nada, por enquanto. Mas, mesmo assim, mesmo sem ganhar, sem a ajuda do governo, a política macroeconômica do Haddad está dando certo. A gente vê aqui um parceiro nosso que está em Max. Outro supermercado também quer anunciar. É assim que fala nome de Globo. Não, é. Tem que falar uma coisa boa. Anunciando promoção, eu me recuso a crer que a REMA TV e o Time Max estejam anunciando fake news. Promoção, todos os dias, se você comparar o óleo de história... Isso é o debate. Não, esse é o debate. É o que tu falou. Não, deixa eu terminar, vocês... O debate é você falar da fala de Lula. Isso. Aí, o que eu vou falar aqui para você é o seguinte. Aqui, no Time Max, o óleo também é de cinco reais. E, no ano passado, nesse mesmo supermercado, o óleo era 100% mais caro. A qualidade de vida do povo está mudando. Agora, qual é o problema? Nós estamos no estado, numa região onde predomina o agronegócio. E aí, devido... E vocês estão quebrando. É. Devido ao ex-presidente Bolsonaro atacar a China, a China cortou a compra do gado, está comprando no continente africano e agora tem muito boi. Aí, o seu Manel, lá da cara de carne, que pagava 280 reais da rouba do boi, agora, amor, está comprando a 160. Comprou agora, semana passada, por 150, em Nova Amoré. E aí, a picanha dele, que era 80 reais que o Zezinho comprava, agora o Zezinho e o Ricardo Frota pagam 44 reais e 99 centavos o quilo. O filé mignon, a média nacional, foi a carne que mais diminuiu. E entrou até o paradoxo, né? 17% para o filé mignon e picanha. Agora, você pode escolher tanto a picanha quanto o filé mignon. Então, acho que a vida do povo está melhor. Ricardo, um minuto. Rapaz, a gente vê essa fala, esse projeto aí, combustível do futuro, é mais uma mentira. A gente tem que falar claramente. É uma mentira, é uma estratégia. O Lula não falou que ia brasileirar o preço do combustível? E a gente não está vendo combustível cada vez mais alto. Aí, o que ele quer fazer agora? Atualmente, a gente conta com a mistura da gasolina de 27,5% de etanol. Com esse projeto aí, ele quer levar para 30%. Com 30%, como o etanol é bem mais barato, aí ele quer dar aquela diminuída no combustível. O ministro de Minas falou que vai diminuir um pouquinho o combustível. É mentira, porque ele vai dar aquela falsa ideia. Como vai ficar mais barato, porque vai misturar com etanol, de 27,5% para 30%, aí vai dar aquela falsa ideia de que, ah, não, mas o consumo vai aumentar. Quanto maior a mistura de etanol com gasolina, maior é o teu consumo. E se vai aumentar o teu consumo, se o teu carro, o tanque cheio, roda 500 km, vai passar a rodar 400. Então, é 100 km a menos no teu carro por conta dessa mistura. Então, assim, é o governo da mentira, da enganação. Ele está tentando, ah, vamos para o meio ambiente, a gente quer um combustível mais limpo. É mentira. O juiz sabe disso, ele sabe que é mentira. Mas ele não tem coragem de falar. Mas eu tenho coragem e falo para vocês. É mais uma artimanha desse governo para tentar enganar vocês. Então, antes de enganar vocês. Até a próxima.